Olá turma, tudo bem com você? Nossa, eu demorei para falar, não foi? Mas é porque eu estava só escutando tudinho, eu estava aprendendo também. Ai, agora sabe o que eu gostaria? De ouvir uma boa história do Animais Divertidos. Lembra da história da semana passada? Ai, eu bem que gostaria de ouvir outra. Então, você também quer ouvir uma história curtinha? Então vamos ouvir. Olá, a Lilica pediu. Sabe aqueles livrinhos dos Animais Divertidos? Pois é, Lilica fica paralisada, minha gente, só escutando a historinha que eu tenho para contar. E dessa vez eu trouxe a história que a Lilica escolheu. É ela que fica ali, ó, sentadinha, coitadinha, em cima da tartaruga. Ela pediu para eu contar essa história aqui, ó, uma história de tartaruga. Bem divertida. É pequenininha, curtinha. Acompanha comigo. Ela é assim, ó. Dizem que o nome da tartaruga é a Tatiana. A Tatiana é uma tartaruga muito legal, mas atrapalhada. Em vez de dizer que está com dor de barriga, ela diz que está com dor de rabiga. Se você for visitá-la, prepare-se. A Tatiana nunca está em casa. Outro dia mesmo, ela deixou sua casa na beira do lago, enquanto tomava banho. Nossa, mas como foi isso? Quem disse que ela se lembrou disso? Depois do banho, ela ficou tão relaxada que até esqueceu de se vestir. Seu amigo Esquilo se assustou e disse Tati, cadê a sua casa? Nossa, a Tati quase morreu de vergonha. Imagine, pelo lado. Ai, olha, ela ficou lá, gente. Pôde esquecer a própria casa. Saiu pela dona daquele jeito. O Esquilo riu um bocado com as atrapalhadas da amiga, viu? Agora, para não esquecer das coisas tão facilmente assim, A Tati resolveu seguir um conselho bem antigo. Olha só o que ela fez. Amarrou o casco. A sua casinha. O corpinho dela. Pequenininha essa historinha bem divertida da nossa amiga Tati. A Tatiana. A tartaruga. Tá aí. Que nome você daria para a minha tartaruga? Vamos dar o nome para a tartaruga? Qual é o nome que você escolhe para dar? Hã? Vamos. Vamos batizar essa tartaruga que eu ainda não dei o nome. O que você acha? Tatiana? Dá aí. Dá a sua dica. Depois me diz, hein? Diz aí. Tchau. 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 Tchau, tchau.